Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. O vídeo de hoje é um FD, sessão anime especial de domingo, é mais um OVA, um OVA curto, 17, 18 minutos. Eu tô correndo contra o tempo pra dar conta das coisas, eu tô bem estressado ultimamente também, e não tá dando pra ver filme longo. E eu peguei esse OVA porque era um OVA que tinha no HD, e eu achei interessante ter pego ele, na verdade, até gostei de ter pego, porque é um OVA muito experimental, no sentido positivo. Eu acho pouco ambicioso, na verdade, ele é muito, ele transmite uma coisa muito particular de quem fez, e ele é odiado. Odiado ou pelo menos mal compreendido, né, porque ele não é alguma coisa fácil de analisar, não porque ele seja ruim, mas porque ele não é mercadológico, ele é uma poesia, por assim dizer. E quando você pega uma poesia, não é bom ou ruim, é expressão. Expressão não tem nota, expressão é apenas expressão, tá? É a sua vida, é a sua identidade, é a sua, digamos, o significado que você coloca na existência, por assim dizer. Então eu vou gravar a tela pra vocês e mostrar um pouco de que OVA é esse. O nome dele é Raika, ele é de 2002, já tem 20 anos. E ele foi feito por esse cara aqui, que é um tal de Kazuya. O Kazuya nunca mais trabalha em nada, só trabalha nisso aqui e em outra coisinha ali. O Kazuya é bem, parece até um trabalho de conclusão de curso, na verdade. E por que que esse OVA é tão mal visto? Primeiramente por causa da escolha dele, é um 3Dzão. Um 3D com uma rotoscopia diferenciada, meio que stop motion rotoscopia, desfocada. Com uma atmosfera extremamente interessante, eu acho a atmosfera desse OVA muito imersiva, muito interessante. E ele é a jornada de uma menina do século 31, de acordo com o que o MyNamilist diz, porque você não percebe esse OVA, o OVA não dá dica nenhuma. Mas é uma menina do século 31, ou seja, de 3.000 e alguma coisa, 3.100, não, 3.100 não. 3.022. 3.022 é mais 10 séculos. Então ela tá no ano de 3.022, entre aspas, ou 3.002, né, porque o OVA é de 20 anos atrás. 3.002. Ela volta no tempo como se fosse um observador imaterial. Ela é como se fosse a mente, ou os dados, ou a existência transmigrando pro passado, tá? Voltando pro século 21. E ela tem várias narrativas temáticas. É, eu nem lembro as temáticas aqui, eu tenho que abrir aqui porque eu não lembro mesmo. Então é só um momento aí pra eu abrir o anime, pra dar uma olhada. É, vocês vêm comigo, porque eu vou mexer aqui no meu computador. Tá, eu vou mexer aqui, vou abrir o anime. Acho que não faz mal, né? O anime não tem legenda praticamente, ele tem algumas falas só no finzinho. Mas agora eu vou gravar a tela com o anime em si. E aí vocês vêm comigo, ó. É, por exemplo, eu só acho um capítulo. Tem esse capítulo inicial, nem ando com o nome. Aliás, é totalmente conceitual. É a Raika interagindo com um holograma do passado. Ela emergindo, emergindo mesmo, sendo uma espécie de MMORPG alai Sekai. De jogo de imersão, onde ela tem a mente dela registrando e vivendo num mundo alternativo, que é o mundo do passado. Esse mundo é totalmente corrompido e degradado pela falta de consistência. Ele é inconsistente. E tem vários capítulos, como birds, como cinema, e ela interagindo com a menina, interagindo com os pássaros, com a menina do passado, num parque. E tem a decadência, digamos, da gravação, a decadência das informações que não são... Vocês veem que é tudo muito deteriorado e ela é opaca. Tem uma tonalidade atmosférica e de escolha de palheta muito interessante. Que é o Aquário, né? Que tem um capítulo do Aquário. Que ela é emergindo dentro do Aquário. Eu acho um segmento muito legal. É como se fosse uma experimentação poética, imagética, extremamente abstrata, muito abstrata. Esse anime é extremamente abstrato. Aí tem a... nem sei como é que traduzir isso, peraí. Vamos ver. Down of the City, a queda da cidade, né? A decadência da cidade. Aí mostra lá numa cidade decadente e tal. É bem isso, ó. Vá inteiro. Alvorecer dessa. Falei bosta. Alvorecer da cidade e tal. Aí é bem isso. É lá ela vivenciando uma época que não pertence a ela. Ela lidando com animais, como esse gato aqui. Que ela tenta brincar com o gato. Só que daí um debug, uma correção de bug. Joga o gato pra escanteio. Ela fica sozinha. Depois ela vendo as luzes do tráfego. Ela vendo a maquete. Que é uma espécie de mundo binário, né? De dados mesmo, onde ela está habitando. E ela mesma é informação, né? Ela é um fantasma dentro desse mundo. E ela vai lá. Noite na cidade. Blá, blá, blá. E vai nos capítulos, ou vários capítulos. E vai mostrando a jornada da Araika. Eu acho que é a Araika, o nome dela. Não tenho certeza. Mas a jornada dela. E tem a jornada que ela vai pra esse mundo de manequins, marionetes também. Que é muito interessante. A interpretação de tudo isso é livre. Se você pegar um cara como o quadro... Um cara que é o Henrique. O Henrique do quadro... Quadro em branco. O cara que é foda pra caramba. O Henrique é muito foda. Eu não chego nem em 10% do que ele é. Na verdade, nem em 5, talvez. Ou menos até. O Henrique é um cara fodido de abstração e de tirar mensagem de obras de arte. Eu não sei se ele teria esse tipo de vibe interpretativa nesse anime. Eu não sei qual é o tipo de lógica que ele conseguiria depurar. Claro que ele tem uma pegada também contextual. Ele vai lá e estuda o diretor. Ele estuda a proposta. Ele estuda o momento. O contexto onde a obra é colocada. Ele é uma pessoa bem profunda. É uma pessoa bem, assim, digamos, coerente e complexa. Estou falando uma homenagem ao Henrique por tabela, né? Mas no quadro em branco e tal. Ele nunca deve ter feito uma análise sobre essa obra. Mas ele tem uma... Ao ver essa obra eu lembrei dele. Por quê? Porque ele é o tipo de cara que tiraria mel, doce, açúcar, ouro de uma obra dessa. E eu não tiro. Ele pegaria essa imagem aqui, desse quadro, dos marionetes, dos manequins. E conseguiria fazer uma análise intensa sobre isso. Intensa e profunda. Com palavras bem bonitas. Ele é um ótimo narrador. Ele é ótimo como uma espécie de... É grande mestre das atmosferas. Ele cria um contexto de narrativa. Ele dá uma profundidade para a obra. Não que a obra tenha profundidade. Mas ele consegue, através da... Digamos, uma atuação, né? Atuação ao investigar a obra. Investigar a obra. Ele mantém... Ele traz uma aura para a obra que ela não tinha. Ele dá uma identidade que a obra não tinha. Tanto que eu nunca conseguiria ler as obras que nem ele lê. Porque, para mim, não que seja artificial. Mas é uma capacidade subjetiva que eu não possuo. Uma abstração de culto e de homenagem às coisas. Que é muito bela, muito poética, o modo como ele fala. Eu acho fenomenal. Mas eu não conseguiria reproduzir isso. Se ele visse essa obra e conseguisse fazer o que ele faz em outras obras. Com aquela capacidade incrível que ele tem. E eu estou pagando pau para caralho para o cara. Porque eu vi um vídeo dele falando umas coisas que eu não conseguiria interpretar. Nem ferrando do jeito que ele interpreta. E eu acho que ele conseguia transmitir aqui. Vendo essa obra muito mais profundidade. Seja pelo rosto da personagem. A expressividade e a interação dela com os outros cenários. A gentileza, os gestos afetivos que ela tem com os manequins, por exemplo, nesse quadro. As roupas que ela usa. E o porquê ela muda de roupa o tempo inteiro. A roupa dela é bem variada. A tonalidade, a representação da cidade. A da interação dela com a cidade. Esse aqui é muito legal. Esse quadro onde ela está tirando fotos. E ela começa a atuar nas fotos. E a fingir que é uma modelo. E depois tem outro quadro. Que é o quadro do cinema. Que é o quadro onde ela está fazendo uma entrevista. Como um documentário. Respondendo onde ela está. E ela não sabe onde ela está. Ela está perdida no tempo e no espaço. Ela não tem localização temporal existencial. Ela é uma informação desorientada num campo existencial. Que é o teste de cena. Esse é o final. Essa película mais branco e preto aqui. Muito interessante. Então é CG. Sim, é CG. É experimental e abstrato. Sim, é experimental e abstrato. É uma linguagem muito íntima de quem fez isso. Que é um diretor extremamente... Esse do Flying aqui é ter um trauma muito grande para a personagem. Ela traumatiza durante esse ato. Ela se distancia da realidade. Ela não se consegue conectar com a sociedade. Com o fluxo da sociedade. Ela fica com medo do fluxo da sociedade. Com o fluxo do movimento. Com o fluxo da existência. Ela se vê como uma entidade observadora. E vazia. E esse OVA transmite a solidão e o vazio. De maneira muito singela. De maneira muito sutil, sabe? Eu acho, pelo menos. E eu vejo esse OVA como uma espécie de... De obra extremamente profunda. Extremamente... Extremamente íntima. Sabe? Tem uma intimidade muito grande. É como se o próprio autor aqui. Que fez o tal do... Do Kazuya. Estivesse transmitindo através da obra. A sua interpretação de realidade. O seu sentimento ao existir no mundo. Como se ele fosse um observador. Pairando. Pairando sobre a realidade. Pairando sobre a existência. Ele não consegue se vincular a nada. Ele é apenas um fantasma. Um fantasma dentro da cidade. Um fantasma dentro da... Do vazio. Na cena dos manequins. É muito interessante que ela interage com o manequim. O manequim vira o rosto pra ela. E ela vai embora. O manequim percebe a existência dela. Ela influencia a realidade. Através da interação com o mundo do passado. Isso é outra linguagem. A leitura é infinita. Tem infinitas leituras. É um OVA extremamente metafísico. Você lê como você bem entende. Tá? É uma leitura ampla. Infinita. E... Potente. Muito potente. Então é o tipo de obra. Essa que vai ser minha capa. Se for certo. De... Se também nem. É o tipo de obra que você precisa. Precisa estar com a mente aberta. O coração aberto. Pra sincronizar com o sentimento. Que é transmitido. Porque ela é puro sentimento. Ela é imagem. Narrativa. E sentimento. E é puro sentimento. Então é muito legal. Você... É... Abranger. Esse tipo de... De... De generosidade com a obra. Eu sou generoso. Pra caramba com o anime. Se você não é generoso. Você dá a nota que nem os caras deram aqui. 4.6 Por quê? Porque sim. Tá? Não tem uma justificativa. São só 700. Quase 600 usuários que deram nota. E aí você vê a média dos mainstreams, né? Os otakus de Naruto, de Boruto, de Cavaleiros, de Hakusho. É o menzinho padrão. Ou o Shoujo também. Otakus que não veem essas coisas. E quando veem essas coisas não entende porra nenhuma. Então é normal. Essa obra não é avaliada. Não dá pra avaliar ela através de nota. É uma obra extremamente profunda. Eu acho, pelo menos. É a minha leitura, né? Eu tô sendo enviesado aqui. Tô sendo enviesado. Mas eu vejo ela como plural, dinâmica, como muito versátil, muito enriquecedora. Mesmo que seja extremamente vazia. Que não dê em lugar nenhum. Que seja nada. A obra não propõe nada. Ela só flui durante a jornada da Araika. Durante 17 minutos. Por momentos, um passado holograma de informações corrompidas ou distorcidas. Que pra gente é distorcido. Pra ela eu não sei. E é interessante a abordagem disso. E os temas são interessantes. E o quanto ela é... Se perde nessa vida observadora. Ela é um observador melancólico. E ao mesmo tempo... Refém do que observa. Ela é passiva na observação. E quando eu pergunto pra ela onde ela está. Ela fica... Minutos tentando responder. E ela fala que você vê ela como uma estranha. O olhar do outro é um olhar de estranho. Ele me vê como um estranho. Como se eu não pertencesse aqui. Então, é o lugar onde ela está. É o não pertencimento. Ela não pertence ao holograma. Ela não pertence... A atuação. Ela é uma máscara. Ela é uma casca. Ela é vazia. A própria Raika se vê como objeto. Ela é objetificada. Certo sentido. E eu não entendi direito. E a pergunta é... Onde você está? E a resposta... Eu não sei. A resposta dela é muito difícil. É muito investigativa. É muito inconclusiva. E a única parte que tem fala no OVA... Eu acho seu OVA... Bem legal. Bem legal mesmo. Eu acho que... Lógico. Tem uma escolha ali de estilo. Uma escolha ali de animação. Complexa. E eu particularmente aceito. Mas tem gente que vai ficar com o nariz torcido. Porque é diferente. E é... Pobre. Com baixo orçamento. Até tosco. Por assim dizer. Tá? Mas eu não vejo mal nisso. Se você vê... Com paciência. E recomendo, tá? Eu não sei direito onde tem. Vou tentar achar no YouTube. Raika pra vocês. Porque eu baixei e faz... Ó... Nem sei quando. E é um OVA antiguíssimo. Mas vocês acham. Se procurar, vocês acham. As coisas não morrem na internet. Então é isso. Se você for review de Raika. Esse animizinho de 2002. É... OVA. OVA. Não sei. É bem curtinho. Recomendo que vocês vejam. Recomendo que o Henrique veja. Do quadro... Quadro... Quadro em branco. Eu erro o nome do... O canal dele. Perdão. Eu erro mesmo. Meu nome... Minha memória é ruim. Mas é quadro em branco. Então o Henrique deveria ter uma abordagem muito melhor. Mas a minha leitura é isso. É o que eu consigo. Tá? E aí semana que vem. Provavelmente mais um OVA. Ou se der sorte um filme. Tô enroscado. Mas é isso galera. Valeu pela presença. E até a próxima. Tchau. A wow. Tchau.